Paulo, aproveitando que a gente tá falando de trânsito, de mobilidade, a gente tem uma novidade aí com relação ao transporte público, explica pra gente. Tem sim, deixa eu só ir mais do ladinho aqui, gente, pra poder falar sobre essa questão dos ônibus, né. Florianópolis já tinha adotado, na temporada passada, aquela gratuidade aos domingos, né, que se chamou fim de 0800, né, do transporte público aos domingos, na capital do estado, pra tentar minimizar também o trânsito durante os domingos. Então, deu certo na temporada passada, de acordo com a Prefeitura, houve aí um incremento de uso no transporte público nos finais de semana de 50,86%. Então, a Prefeitura de Florianópolis tá retomando a gratuidade a partir deste domingo, então, ônibus na faixa em Florianópolis. Mas, atenção, pessoal, viu, só vale pras passagens de Florianópolis. Então, essa é uma ação exclusiva da Prefeitura de Florianópolis, liberando, então, a catraca de graça, então, o transporte público aos domingos em Florianópolis. À medida, ela começa a valer já nesse domingo, dia 10, e ela vai se estender até o dia 11 de fevereiro, que é aí um período bastante complicado pra temporada, né, onde tem bastante polícia na cidade. Então, é uma forma de incentivar o uso do transporte público e diminuir também os carros nas ruas. Então, a partir deste domingo, então, até o dia 11 de fevereiro, todos os domingos, transporte público de graça em Florianópolis. Bora aproveitar e bora andar de ônibus, Carina e Lucas. Obrigada, Paulo Miller, pelas informações. Está feito o convite, bora andar de ônibus no domingo, aproveitar o verão e os dias ensolarados.